Música Boa noite, nós somos The Plaza Não fico triste, não sei sangue Onde você deu eu não falar Tentei mais pra mim agora Tentei que respirar Tentei que respirar Tentei que respirar, não abençoe a minha Tentei que respirar, não abençoe a minha Tentei que respirar, não abençoe a minha Tentei mais para continuar Não quero mais meu amor Tentei que eu sou ruim Vou de outro lado, não tem você Você fica a mim Tentei que respirar, não abençoe a minha 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 Eu sei o que me ligar Não quero mais meu amor Não pense que eu te ouvi Não quero mais meu amor Eu vou te dar uma vez 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 Se me derrindo pra mim Se me derrindo pra mim Se me derrindo pra mim P thief P thief P stuffs P thief Piędzy zack 出来 1 Europаш Sutech Она Ca membro 6 7 7 8 9 9 9 10 12 13 14 E aí 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 E aí